É, Ritona. Ritona é bom, né? Ritona Cadillac. Ô, Gretchen, você, 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 quando começou, a Rita já tava na luta? Ela já, há muito tempo. Ela era a Pantera do Chacrinha, né? Ah, é? Mas não tava fazendo show assim, individual ainda, tava? Não, mas ela tem muito talento e tem mais o que fazer. Ela faz muito show e eu sou uma das admiradoras dela. Você começou primeiro desse gênero? Cantando, sim. Ah, é? Quer dizer, agora, você, quantos anos você tem fazendo show sozinha, sem o Chacrinha? Nove anos. Nove anos. A Grécia tá com onze, parece, né, de carreira? Quinze. Quinze. Que gozado, né? As duas, uma mulher, olha, 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 agora mostra a Rita. Só faltava, sabe quem é quem? A Rosimeire. Não envelhece, não é verdade? Coisa bonita. Essa mulher, Rosimeire, quando vem aqui, olha a paixão nacional, um gosto bem peito, bonita, mulher. Ah, é o que meus olhos veem a boca falar. É, tesão. Como é que é? É, tesão. A última vez que me falaram isso... Não. Não foi não, linda. Faz tempo. Ah, eu fico me dando umas responsabilidades. Eu tenho aqui no palco a minha querida Rita, eu tenho ali a minha coreógrafa Adalva, eu tenho ali a minha gracinha Copacabana, que ali está também, mais uma beleza. E o Epson Santana não está presente hoje. Ele tem um pequeno problema de saúde, está nos vendo no Rio, eu mando um beijo e aproveito para fazer uma homenagem ao velho guerreiro. Eu gostaria que a sua imagem aparecesse agora no vídeo, para que a gente recordasse que faltam alguns dias e a gente, a sua falta de três anos. E deixou uma ramificação extraordinária, deixou esse tipo de programa, deixou essa festa, essa alegria. Uma Rita Cadillac cada vez mais artista, uma Adalva cada vez mais, mais competente, uma gracinha Copacabana cada vez mais enxuta, mais nova, mais bonita. E deixou um Epson Santana, que eu mando um beijo em nome de nossa equipe, e deixou tudo realmente de cantores revelados, extraordinários. Chacrinha um beijo.